Olá, Minimus! Eu tô aqui pra treinar com você para o teste do time de corrida real para o derby. Está pronto pra começar? Sim, princesa. Mas você sabe que eu não sou muito bom em corridas. É só acreditar em si mesmo e vai dar tudo certo. Vou tentar. É, só não tenho certeza disso. Sabe, acho que alimentação e um trato na beleza vão ser muito bons pra ajudar a te dar confiança. Aí vamos ficar prontos pra voar. Obrigado, princesa. Eu acho que podemos tentar. Ótimo. E depois de treinarmos o voo, vamos nos divertir mais ainda vestindo você muito bem para o retrato oficial da corrida preparatória do derby real. Primeiro, temos que alimentá-lo e arrumá-lo, Minimus, pra ajudar você a se sentir forte, saudável e confiante. Vamos precisar usar tudo nesse estábulo pra preparar você pra voar. Que delícia, feno pra comer, água fresca pra beber e sua favorita, uma escova pro seu pelo. Precisamos de feno pra você comer e ficar forte. Água fresca pra beber. Água pra beber. Vamos pegar a escova e passá-la no seu pelo, Minimus. Parece que você está pronto pro treino. Tá na hora de fazermos um treino dando uma volta no percurso da corrida, Minimus. Você tá pronto? Eu acho que sim, princesa. Ótimo. Precisamos voar pra cima e pra baixo pra não batermos em nenhum estandarte ou flâmula no percurso. Se batermos em algum deles, perdemos uma das suas ferraduras, Minimus. Se perdermos todas as ferraduras, vamos ter que começar o percurso de novo. Mas se você vir uma ferradura flutuante, vamos voar na direção dela, pegar e recuperar alguma força. Hum, vamos colher o máximo possível de maçãs também. Sim, quanto mais nós recolhermos, mais itens reais vamos ganhar pra você, Minimus. Outra coisa, se você vir alguma asa flutuante, vamos pegá-las. Elas nos fazem ir mais depressa e vamos matar pontos dobrados também. Tudo bem, Minimus, você consegue. Vamos nessa! É, maçãs! Ótimo trabalho, Minimus. Somos a realeza das corridas. É, maçãs! Você está ótimo, Minimus. É, maçãs! Vamos continuar tentando. É, maçãs! É, maçãs! É, maçãs! Vamos continuar pegando essas maçãs! Uau! Foi uma ótima corrida de treino. Parece que você vai precisar de um banho, Minimus. Isso vai fazer você se sentir incrível. Tudo bem. Primeiro vamos usar a esponja pra ensabar você. Ótimo! Agora vamos enxaguar a espuma com água do regadinho. Sua, minha dor! Sua, minha dor! É, maçã! Assum! Sua! 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 Você está conseguindo Ficou bonito Agora vamos escová-lo como fizemos antes Mandou bem Minimus, você é o melhor cavalo voador de corrida de todos Olha Minimus, ganhamos mais uma ferradura para o próximo percurso de voo Nesse percurso temos que voar sobre as colunas E não se esqueça Minimus, vamos recolher as maçãs, asas e ferraduras flutuantes Vamos pegá-las princesa Uau, estamos indo tão rápido Ei, acho que estou pegando o jeito Vamos continuar pegando essas maçãs Ótimo trabalho Minimus, somos a realeza das corridas Essas asas me fazem ir rápido Você consegue Minimus Perfeito Minimus, antes do nosso último treino você recebeu o tratamento real completo Vamos usar a esponja para limpar você de novo Água para enxaguar Agora vamos enxaguar a espuma com água Bom trabalho Ficou bonito Agora vamos escová-la como fizemos antes Precisamos de feno para você comer e ficar forte Você está indo bem Precisamos de água refrescante para beber Ótimo, ganhamos mais uma ferradura para o próximo percurso de voo Minimus, agora você está com aparência saudável e forte Meu astral está tão bom quanto minha aparência Agora que você teve o seu tratamento real Está pronto para tentar uma corrida mais difícil? Ah sim princesa, acho que posso fazer qualquer coisa agora Muito bem Minimus Agora precisamos voar por dentro de todas as árvores decoradas E vamos ver quantas maçãs e asas nos recolhemos E sou pronto para partir Sofia Vamos voar É maçãs Olha para mim, eu consigo É maçãs Viva! Agora estou me divertindo É maçãs Vamos continuar tentando Você está ótimo Minimus Vamos continuar tentando Essas asas me fazem ir rápido Agora vamos tentar o campanário Ah princesa, acho que não vou conseguir Você consegue Minimus Você é o melhor cavalo voador de todos Olha, nós conseguimos Agora só temos que cruzar a linha de chegada Ótimo trabalho Cumprimos o percurso com um verdadeiro estilo real Ganhamos 3 itens reais Minimus, o grande Olá Minimus Eu estou aqui para treinar com você Para o teste do time de corrida real para o derby Está pronto para começar? Sim princesa Mas você sabe que eu não sou muito bom em corridas É só acreditar em si mesmo e vai dar tudo certo Vou tentar É, só não tenho certeza disso Sabe Acho que alimentação e um trato na beleza Vão ser muito bons para ajudar a te dar confiança Aí vamos ficar prontos para voar Obrigado princesa Eu acho que podemos tentar Ótimo E depois de treinarmos o voo Vamos nos divertir mais ainda vestindo você muito bem Para o retrato oficial da corrida preparatória do derby real Primeiro Temos que alimentá-lo e arrumá-lo Minimus Para ajudar você a se sentir forte, saudável e confiante Vamos precisar usar tudo nesse estábulo para preparar você para voar Que delícia É feno para comer Água fresca para beber E sua favorita Uma escova para o seu pelo Precisamos de feno para você comer e ficar forte Água fresca para beber Água para beber Vamos pegar a escova e passá-la no seu pelo, Minimus Parece que você está pronto para o treino Está na hora de fazermos um treino dando uma volta no percurso da corrida, Minimus Você está pronto? Eu acho que sim, princesa Ótimo Precisamos voar para cima e para baixo para não batermos em nenhum estandarte ou flâmula no percurso Se batermos em algum deles, perdemos uma das suas ferraduras, Minimus Se perdermos todas as ferraduras, vamos ter que começar o percurso de novo Mas se você vir uma ferradura flutuante, vamos voar na direção dela, pegar e recuperar alguma força Hum, vamos colher o máximo possível de maçãs também Sim, quanto mais nós recolhermos, mais itens reais vamos ganhar para você, Minimus Outra coisa, se você vir alguma asa flutuante, vamos pegá-las Elas nos fazem ir mais depressa e vamos matar pontos dobrados também Tudo bem, Minimus, você consegue! Vamos nessa! Vamos nessa! É! Maçãs! Ótimo trabalho, Minimus! Somos a realeza das corridas! É! Maçãs! Você está ótimo, Minimus! É! Maçãs! Vamos continuar tentando Vamos continuar pegando essas maçãs! Uau! Foi uma ótima corrida de treino! Parece que você vai precisar de um banho, Minimus Isso vai fazer você se sentir incrível! Tudo bem! Primeiro vamos usar a esponja para ensaborar você! Ótimo! Agora vamos enxaguar a espuma com água do regadinho! Obrigado! Tchau! 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 Você tá conseguindo! Tchau! Mandou bem! Minimus, você é o melhor cavalo voador de corrida de todos! Olha, Minimus! Ganhamos mais uma ferradura pro próximo percurso de voo! Nesse percurso, temos que voar sobre as colunas. E não se esqueça, Minimus! Vamos recolher as maçãs, asas e ferraduras flutuantes. Vamos pegá-las, Princesa! Uau! Estamos indo tão rápido! Ei! Acho que estou pegando o jeito! Vamos continuar pegando essas maçãs! Ótimo trabalho, Minimus! Somos a realeza das corridas! Essas asas me fazem ir rápido! Você consegue, Minimus! Perfeito! Minimus, antes do nosso último treino, você recebeu o tratamento real completo! Vamos usar a esponja pra limpar você de novo! Água pra enxaguar! Agora vamos enxaguar a espuma com água! Bom trabalho! Ficou bonito! Agora vamos escová-lo como fizemos antes! Precisamos de feno pra você comer e ficar forte! Você tá indo bem! Precisamos de água refrescante pra beber! Ótimo! Ganhamos mais uma ferradura para o próximo percurso de voo! Minimus, agora você está com aparência saudável e forte! Meu astral tá tão bom quanto minha aparência! Agora que você teve o seu tratamento real, está pronto pra tentar uma corrida mais difícil? Ah, sim, Princesa! Acho que posso fazer qualquer coisa agora! Muito bem, Minimus! Agora precisamos voar por dentro de todas as árvores decoradas! E vamos ver quantas maçãs e asas nos recolhemos! E sou pronto para partir, Sofia! Vamos voar! E vamos ver quantas maçãs e asas nos recolhemos! É! Maçãs! Olha pra mim! Eu consigo! É! Maçãs! Maçãs! Viva! Agora estou me divertindo! É! Maçãs! Vamos continuar tentando! Você está ótimo, Minimus! Vamos continuar tentando! Essas asas me fazem ir rápido! Agora vamos tentar o campanário! Ah, Princesa! Acho que não vou conseguir! Você consegue, Minimus! Você é o melhor cavalo voador de todos! Olha! Nós conseguimos! Agora só temos que cruzar a linha de chegada! At外os de vocês e se tornou a linha de criança! Acabá, você faz自ising e dear seu intercâng 고magem! проверir! A gente acha que forера! É até a mesma coisa! Vamos lá! Vamos lá! Tchau.